O governo federal autorizou a doação de um terreno da União para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. No local vão ser construídas estruturas para apoiar a pesquisa da Fiocruz em relação ao coronavírus. Avaliado em 60 milhões de reais, o terreno fica em frente ao campus principal da Fiocruz, no Rio de Janeiro. O espaço tem uma área equivalente a seis campos de futebol. Uma parte já estava edificada e vinha sendo usada pela instituição para serviços administrativos. A doação vai ampliar a capacidade de atuação da Fiocruz. Na nova área, já está sendo construído um biobanco, que é um espaço de armazenamento de amostras biológicas. Com investimento de 40 milhões de reais, o local vai ser dedicado ao estudo do coronavírus. Ele é um grande repositório de material biológico, ele vai alocar as amostras biológicas de pacientes testados, positivados para a Covid-19. E também vai alocar, vai armazenar o vírus isolado, nas suas diferentes formas, nas suas diferentes variantes. A obra do biobanco começou em outubro do ano passado e a inauguração está prevista para o próximo mês. A ideia é que, no futuro, o espaço também possa armazenar outras amostras, como bactérias e fungos. É um projeto antigo da Fiocruz, que tem a premissa de a gente ter uma estrutura chamada de Centro de Recursos Biológicos, que é um grande repositório de material biológico caracterizados, identificados, com informações associadas, e que isso possa servir de base não só para a biotecnologia, mas, enfim, para questões diversas no âmbito da pesquisa científica. A doação do governo federal foi feita com encargos, ou seja, a Fiocruz precisa realizar melhorias no local. O prazo para cumprimento das ações termina em dezembro do ano que vem. No terreno, também vai ser construído um prédio com 15 laboratórios de pesquisa. A obra vai começar ainda este ano e terá investimento de 200 milhões de reais. A Fiocruz está ampliando as suas atividades nesse contexto de combate, de enfrentamento à pandemia.